Sete e trinta Eu só penso em ver no zap aquele risco azul O dia voou, meu coração apertou Ao te ver em pé na porta quando cheguei Juro me surpreendeu Foi melhor do que eu imaginei O seu jeito de mostrar que me perdoou Preparando esse jantar me emocionou Põe no mundo a dever que eu canto pra você E a gente zera tudo fazendo amor Onde eu tava com a cabeça pensando em trair Foi preciso essa crise pra eu descobrir Tenho tudo o que sonhei Meu bem, agora eu sei que é com você Que eu quero envelhecer Sete e trinta Segunda-feira Noite toda em claro sem dormir Chateado Eu tomo um banho Visto a roupa, tenho que sair Migo tá meio apressado No som rolando o sentimento do azul Mas sigo tenso Porque eu só penso Em ver no zap aquele risco azul O dia voou, meu coração apertou Ao te ver em pé na porta quando cheguei Juro me surpreendeu Foi melhor do que eu imaginei O seu jeito de mostrar que me perdoou Preparando esse jantar me emocionou Põe no mundo a dever que eu canto pra você E a gente zera tudo fazendo amor Onde eu tava com a cabeça pensando em trair Foi preciso essa crise pra eu descobrir Tenho tudo o que sonhei Meu bem, agora eu sei que é com você Que eu quero envelhecer Nunca mais vou errar com você Com você Põe no mundo a dever que eu canto pra você E a gente zera tudo fazendo amor Onde eu tava com a cabeça pensando em trair Foi preciso essa crise pra eu descobrir Tenho tudo o que sonhei Meu bem, agora eu sei que é com você Que eu quero envelhecer E eu quero envelhecer cantando pra vocês Que eu quero envelhecer Obrigado.